Olá, hoje eu vou contar como você deve fazer para dar um salto de fé na sua vida. Olá, meu nome é Ian Bois, eu sou Lifestyle Freedom Coach, empreendedor em nome digital. Hoje estou falando de Luxemburgo, escolhemos esse pico aqui perto de um elevador panorâmico, uma vista linda. Eu resolvi fazer esse videozinho para contar um pouco da minha história, como que eu dei o meu salto de fé para realmente mudar completamente o estilo de vida e compartilhar com você algumas dicas para você dar o seu. Então, para começar, o que é um salto de fé? Na verdade, salto de fé você pode dar tanto na vida pessoal quanto na profissional e é uma decisão arriscada que vai te tirar muito da sua zona de conforto, mas que deve ter uma recompensa muito legal lá no fim. Então, contando a minha história rapidinho, eu tinha um cargo super confortável como diretor de comunicação e marketing digital da L'Oreal. É uma grande multinacional com vários benefícios, um salário legal, reconhecimento, mas eu senti que faltava algo importante na minha vida, mas não tinha muita clareza. E eu fui descobrindo que era propósito, que era sentido, que era trabalhar com algo que eu realmente acreditasse e que dessa forma eu conseguisse ter um impacto mais positivo na sociedade. E dessa forma, eu vi que para conseguir trabalhar exatamente com o que eu tinha como paixão, eu tinha que abandonar toda essa vida confortável que eu estava tendo ali para seguir o meu sonho. E isso me dava muito medo naquele momento, porque era realmente muito arriscado largar um emprego super estável, com boas condições, para empreender e para seguir o desconhecido. Então, eu vou te falar um pouquinho coisas que você pode fazer para minimizar esse risco, minimizar esse sentimento de medo, e que você possa traçar e planejar esse salto da melhor forma possível. A primeira coisa que você deve se perguntar, e de forma super sincera, é qual a sua verdadeira motivação? Por que você está fazendo isso? Por que você quer dar esse salto de ferro? Porque dessa forma, você tendo super clareza do real motivo de você estar fazendo isso, é bem provável que você saiba se é simplesmente uma sensação passageira ou se é algo realmente sustentável para a sua vida. O segundo passo é, esteja aberto para as oportunidades. Comece a olhar ao seu redor, porque as oportunidades sempre estão passando nas nossas vidas, mas simplesmente a gente não abre os olhos para elas. E quando a gente está prestes a fazer esse salto, você vai ver que pensando de forma positiva e atraindo essas oportunidades e criando essas oportunidades, elas vão passar o tempo todo e basta você ficar atento para agarrá-la assim que ela pintar na sua frente. Assim que pintar essa oportunidade, você deve analisar, quase como uma SWOT, onde você vai ver os pontos positivos, os pontos negativos, as oportunidades, as ameaças da tomada dessa decisão. Então, você botando no papel, escrevendo tudo de bom que deve acontecer e tudo de ruim que poderia acontecer, você vai conseguir racionalizar essa tomada de decisão e olhar muito mais para os fatos do que simplesmente pela emoção. E seja positivo, seja otimista, porque se desde o início você pensar que saltando vai cair de cara no chão, com certeza esse salto não vai ser tão alto. Então, desde o início, pense em todo o potencial que você pode realizar e não fique apenas de forma negativa se limitando às possíveis dificuldades e desafios que vão acontecer ao longo do caminho, porque elas vão acontecer, com certeza. E assim que você tomar essa decisão de seguir em frente com o seu salto de fé, aja rapidamente. Não procrastine, não adie, porque dessa forma você só vai se enganar em relação a uma decisão muito importante da sua vida. Então, marque uma data, se comprometa consigo mesmo, mas também com amigos, com família, com o que for, para você não voltar atrás uma vez que você tome essa decisão. Uma vez que você deu o primeiro passo nessa nova jornada, não olhe para trás com arrependimentos, porque o passado não existe mais, não tem nada que você possa mudar, apenas levar aprendizados que já aconteceu. E o mais importante agora é viver o presente, de forma intensa, etapa a etapa, olhando para o futuro, mas de maneira bem imediata, para que dessa forma você consiga não só levar todos os aprendizados, mas focar para aquilo que você pode mudar, que você pode ter um impacto, que é o agora. Outro ponto importante é se conectar com pessoas passando pelo mesmo momento que você. Ou seja, encontre amigos, familiares ou desconhecidos que você possa conectar para trocar ideia sobre esse momento que você está vivendo, sobre os aprendizados que eles tiveram, sobre atalhos que você pode seguir, mentores que podem te ajudar ao longo desse caminho, compartilhando a experiência deles. Mas é importante você se cercar de pessoas que estejam na mesma vibe e com as mesmas ideias em relação ao novo momento de vida que você está vivendo. Outro ponto é aceite a transformação, porque com certeza muitas coisas vão se transformar na sua vida, no seu comportamento, nas suas atitudes, porque você saiu de uma zona de conforto, que era tranquila ou de dor, para algo agora que é uma aventura. Então com certeza muita coisa vai mudar e você deve aceitar essas mudanças, de maneira que muitos aprendizados vão surgir e novas situações vão acontecer na sua vida. Então quanto mais aberto você estiver para a mudança, mais fácil vai ser de lidar com elas. E agora que você está vivendo esse novo momento na sua vida, redefina o que é sucesso para você. E aqui não tem certo e errado. O que antes poderia ser um alto cargo dentro de uma empresa, status, uma casa legal, carro, bens materiais, marcas, agora pode ser ter mais tempo para passar com a sua família, viajar, ter mais flexibilidade de horários, liberdade para ir para onde você quiser, o momento que você quiser. Então não tem melhor ou pior, mas saiba agora o que realmente significa sucesso para você, para dessa forma você não ficar se comparando com o resto da sociedade e vendo que uma coisa é melhor que a outra, porque não tem melhor e pior, tem o que é importante para ti. E um outro ponto muito importante é aprenda a lidar com o fracasso. Com certeza nessa nova jornada você vai ter muitos momentos de dificuldade, muitos erros, e são nesses momentos, nos momentos de fracasso e de superação, é que você mais aprende. É aí que está o grande aprendizado, porque quando todo mundo está elogiando, está tudo acontecendo bem, você facilmente se acomoda e acha que está tudo ótimo. Só que nos momentos de perrengue é que você realmente tem que buscar forças para superar aquela situação e é onde o seu conhecimento passa para um novo patamar, que você sai da zona de conforto, você se desafia e você vai em busca da solução. Então aprenda a lidar com o fracasso, não quer dizer aqui que você vai ter que fracassar o tempo todo, não, mas você tem que estar consciente de que ele vai estar presente ao longo da sua jornada e quanto mais tranquilo você estiver em relação a esses momentos de dificuldade, mais forte vai ser seu aprendizado e mais fácil vai ser lidar com esses desafios ao longo do caminho. E o mais importante é você seguir em frente. Não importa se você fracassou, se você teve uma vitória, mas a perseverança e a resiliência para você seguir em frente com o seu caminho é muito importante, porque não importa o que você enfrente e está lá na frente, você vai acumular novas experiências, você vai acumulando bagagem para atingir o seu objetivo final. Então a jornada é longa, você não vai nos primeiros meses já conquistar aquela zona de conforto ou tranquilidade em relação ao novo projeto da sua vida, isso demora tempo, mas em toda dificuldade que você enfrentar e todo momento difícil que você pense em parar, siga em frente, porque você não vai se arrepender, você vai acumulando conhecimentos e dessa forma vai se aproximar cada vez mais daquele ideal que você imaginou. E para finalizar, salte com frequência, não fique na sua zona de conforto, sempre busque um novo desafio na sua vida, porque com a prática você vai se acostumar cada vez mais com esses momentos e com essas evoluções constantes na sua vida, porque nós fomos feitos para isso, para constantemente evoluir e aprender com novas experiências e novos desafios na vida. Então eu te convido a sempre se desafiar, a sempre buscar a sua melhor versão, a sempre dar um passo além, porque dessa forma você vai se acostumar com esse constante aprendizado na vida e vai desenvolver uma resiliência muito grande para quando você cair, você se levantar ainda mais forte para seguir em frente. E é isso aí, espero que você tenha gostado dessa mensagem aqui, bem rapidinha, falando um pouquinho da minha história sobre como que eu dei o meu salto de pé, mas também compartilhando várias dicas sobre os passos que você deve tomar, tanto antes do salto de pé como depois, nesses primeiros momentos. e se curtiu, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque dessa forma eu sempre vou enviar novos vídeos aí com essa pegada. Até a próxima!